Dentro aqui de mim carrego muitas incertezas E uma delas com certeza é sobre o dia de amanhã E a maior delas você pode ter certeza Se continuar e beijar os seus lábios de hortelã Se fosse fácil te esquecer eu não estaria Na quarta canção pra ti Se eu pudesse escolher, escolheria Fugir sem rumo, andar por aí pra ver Se encontra alguém melhor que você Eu não tô afim de ser o seu instante Vai nessa coisa de vai e não vai Você não sabe se me quero ou não E essa dúvida me dói no coração Essa dúvida me dói no coração Essa dúvida me dói no coração Sua camisa ficou no banco de trás Tem seu cheiro e lembranças demais Mas eu vou sair dessa situação Tentar curar com outra paixão Desse jeito não aguento mais Chuva que não chove, sol que não sai Viver assim é viver em vão Me leva a crer que ficaria na solidão Desse jeito não aguento mais Chuva que não chove, sol que não sai Viver assim é viver em vão Leva a crer que ficaria na solidão 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 Eu não tô sozinho não Eu tô com vocês e com essa banda maravilhosa